Estique e puxa! Gente, minha equipe montou o cenário com poder na mente, né? Adorei, super rápidos. Eu vou fazer uma pergunta. O jogador que correr e pegar a almofadinha primeiro, responde. A equipe que acertar mais vezes, fatura 50 pontos. Essa prova pode virar o jogo, viado. Vamos lá. Primeira dupla, Rafa e Gominho. Gominho! Rapinha, Rapinha! É nóis! Gominho, vai, amigo! É nóis pra Sandra! Rafa! Vamos à pergunta. Qual o nome da cantora que tem o meu corpo, minha sensualidade, meu rebolado, que explodiu com sucesso, show das poderosas? Valendo! Pega impulso, pega impulso! Gominho! Volta, pega impulso, viado! Gominho, vai! Rapinha, turma! Vai, pega impulso! É nóis praante! Volta, volta, volta! Ah, tá! Pegou! 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 Anitta! Anitta! Resposta certa, Anitta! Agora é a vez de Giovanna e Isabeli. Vamos à pergunta. Quem é o personagem perdido no filme Procurando Dory? Valendo! Giovanna, pegou? Ela foi mais rápida. E aí, Giovanna? Dory! Resposta certa! Renner e Sandra. Vamos lá. Qual princesa se casou com o ogro Shrek? Valendo! Pega o impulso! Pega o microfone, Renner. Se casou com quem? Com o Shrek? Com o Shrek. Ai, Fiona. Arrasou! Time da Giovanna com duas almofadinhas na frente. Se vencer agora essa prova, ganha o game. Vamos ver. É a vez agora de Rafa Lima e Gominho. Vamos à pergunta. Em qual cidade fica o pão de açúcar? Valendo! Rafa Lima pegou a almofadinha. Rio de Janeiro! Empatou! Duas almofadinhas pra cada time. Adoro! E agora é a decisão. E agora cada equipe vai escolher quem vai competir. Vamos lá. Cada equipe escolhe os seus representantes. Aí! Boa, meninas! Arrasou! Ai, gente, eu tô tenso, eu tô nervosa. Platéia, mãozinha pro alto. Mandando energia positiva. Giovanna e Isabeli. Vamos à pergunta. Muita atenção. Eu quero saber que animal é considerado o rei da selva e protagoniza o filme O Rei Leão. Valendo! Pega impulso! Isabeli... Pega impulso! Isabeli, eu quero saber. Que animal é o rei da selva? O leão. Arrasou! 50 pontos pra Isabeli Fontana, que vence o Game Show! Tchau! Tchau!